Irmãos e irmãs, bom dia, a paz do Senhor. Estamos fazendo a partir de agora a corrente de oração da manhã. Nós vamos clamar o nome de Jesus para que Jesus possa nos proteger no dia de hoje. Eu abro esta corrente de oração lendo Provérbios 1. Eles ajudarão a experimentar a sabedoria e a disciplina, a compreender as palavras que dão entendimento. A viver com disciplina e sensatez, fazendo o que é justo, direito e correto. Ajudarão a dar prudência aos inexperientes e conhecimento e bom senso aos jovens. Se o sábio lhes der ouvidos, aumentará seu conhecimento e quem tem discernimento obterá orientação. Olá meu querido irmão, minha querida irmã. Que o nosso Deus esteja sobre a sua vida e da sua família, hoje e sempre. Estamos chegando, pedindo as bênçãos de Deus sobre nossas vidas. O Espírito Santo de Deus vai falar comigo, com você, trazer uma palavra de conforto ao nosso coração. Que o Senhor Jesus abençoe a sua entrada, a sua saída. Que Deus acompanhe em todo o seu caminhar. Que as mãos do Senhor estejam ao seu redor, te protegendo. E que o guarda de Israel seja sempre aquele que te livra e te guarda de todo o mal. A oração da fé pode muito em seus efeitos. Desejamos e pedimos a Deus família restaurada, cura de toda doença, bens multiplicados e socorro e misericórdia, hoje e sempre. Coloque seu pedido de oração aqui, estaremos orando por você e pela sua família. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Feche seus olhos e vamos falar com Deus. Deus de glória, Deus maravilhoso, Deus misericordioso. Estamos aqui, Senhor, diante de Ti nesta manhã. Obrigado, Senhor, pela noite e pela madrugada. O Senhor possibilitou a gente abrir os olhos neste novo dia. E o Senhor vai estar à nossa frente, nos conduzindo em todas as nossas atividades. Oh, meu Deus, vou deixar a minha casa para trabalhar. Oh, meu Deus, que os Teus anjos permaneçam na minha casa, cuidando da minha casa, cuidando dos meus animaizinhos, das minhas plantas, cuidando da entrada da minha casa, do quintal, dos cômodos. Oh, meu Deus, se você vai deixar na Tua casa os filhos, os pais, os avós, peça para que Deus esteja com cada um deles, cuidando e protegendo durante todo o dia de hoje. Peça também para Deus te proteger logo ao sair da Tua casa, logo ao colocar os pés na calçada. Senhor, me proteja em todo o trajeto para o trabalho. Me proteja no trabalho, na refeição, no diálogo, Senhor, com as pessoas, no olhar, no falar, no ouvir. Senhor, proteja meu corpo físico, mental, espiritual. Oh, meu Deus, quebra toda a seta do inimigo. Me proteja no dia de hoje, em nome de Jesus. Eu lhe peço, Pai, eu lhe peço em nome de Jesus, me dê disciplina, faça com que eu compreenda as palavras. Me dê entendimento, Pai, que eu seja durante todo o dia de hoje uma pessoa justa, correta, direita. Me dê, Senhor, prudência. Me dê, Senhor, conhecimento, sabedoria para falar com as pessoas. Senhor, que eu seja sábio ao ouvir o que os outros vão falar comigo. Que todo o lixo, que toda a palavra negacionista, que toda a palavra tóxica, Senhor, não entre nos meus ouvidos. Oh, meu Pai querido, me dê discernimento, orientação, conhecimento. Senhor, guarda a minha vida. Me dê sabedoria durante todo o dia de hoje. Guarda-me, Senhor. Cuida da minha saúde, do meu coração, Senhor. Cuida da minha fé, da minha alma, Pai. Esteja de mãos dadas comigo durante todo o dia de hoje. Oh, meu Deus, que eu possa, Senhor, vencer o dia de hoje na Tua presença, Pai. Oh, Jesus, Deus de misericórdia, Deus maravilhoso, não solte das minhas mãos, Pai. Esteja comigo, Pai. Minha alma, minha vida pertence a Ti. Os meus pensamentos pertencem a Ti. O meu olhar pertence a Ti. O meu ouvir, o meu falar pertence a Ti, Pai. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. Deus, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal, pois Teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todos sempre. Diga amém. Aleluia. Glórias a Deus. Vamos dar sete vezes glórias a Deus em agradecimento pela vida, pela saúde e pela família. Glórias a Deus pela minha fé. Glórias a Deus pela minha vida. Glórias a Deus pela minha saúde. Glórias a Deus pelos meus filhos. Glórias a Deus pela minha família. Glórias a Deus pelo ar que respiramos, pela proteção e socorro. E glórias a Deus pela minha salvação. ajude essa oração chegar a mais pessoas. Faça seu compartilhamento enviando para familiares e amigos em seu WhatsApp e no Facebook. Vamos juntos levar a palavra de Deus a quem está precisando ouvir e receber a presença de Deus na sua vida. Se você não segue ainda este canal, siga, clique em inscrever-se, depois aperte o sininho, depois aperte todas e você vai ficar na presença de Deus o dia todo, orando conosco pela manhã, a tarde e a noite. Se você sentir no teu coração de abençoar este canal, vá até a descrição deste vídeo. Senhor, abra os nossos olhos. Abra os nossos olhos espirituais. Lembre-se, a última palavra vem de Deus. Deus, descanse, entregue sua vida para Jesus e diga assim, Eu e minha casa servimos ao Senhor. E Jesus nos diz, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Fiquem todos na paz do Senhor.